Hoje eu não posso falhar. É meu primeiro dia como. Baba, espero que não. Seja difícil. Nossa, que casa enorme. Senhora Marina, acabei de chegar. Desculpa o atraso. Você não está atrasada. Não se preocupe. Aliás, como é seu, nome mesmo? Me chamo Joana. Já gostei. Nome, muito lindo. Seu nome é idêntico ao da minha querida avó. Infelizmente, não. Tenho mais ela. Obrigada, I. Sinto muito. Ok, vamos começar a... Negociar seu salário. Tenho dois filhos, um menino e uma menina. Meu filho Olavo tem... Um gênio forte, difícil de lidar. Por causa dele. As babás acabaram desistindo do trabalho. A senhora disse... As babá. Sim, exatamente. Você é a décima nesta... Semana. Nossa, espero conseguir a grada. Os dois se fazerem um... Bom trabalho. Minha filha Jasmine. É bem calma, acho. Que com ela você vai se andar muito bem. Assim espero, Cacá. Que bom que está. Sorrindo não será nada fácil. Se ela soubesse que... Estou sorrindo. De desespero. Décima babá. Esse garoto deve ser terrível. Vou apresentá-la... A eles. Olavo. Jasmine. Essa é a senhorita... Joana Nova Babá de vocês. Que legal ela tem o... Nome da Bisa. Eu gostei muito. Oi, Joana. Olá, Jasmine. E você? É muito linda? Obrigada. Que chata elogiando. Minha irmã só. Para tentar agradar. Se toca babá comigo. Não funciona esse tipo... De coisa você não. Vai dura um dia Cacá. Oi, Olavo. Tudo bem. Estava uma maravilha. Até você chegar. Olavo tenha mais. Educação garoto. A mãe não me... Enche o saco. Vou conta tudo. Para seu pai. Não ligo. Vou para meu... Quarto. Desculpa, Joana. Eu... Realmente errei. E mima muito meu filho. Tudo bem, senhora. Marina. Eu entendo. Vou trabalhar qualquer... Coisa. Você me liga. Ok, dona Marina. Jasmine, você... Quer comer algo? Sim, estou com fome. Ok, vou preparar... Seu café da manhã. Jasmine, enquanto... Eu preparo o seu lanche. Me fala porque seu... Irmão não gosta de babar. É que minha mãe... É muito ausente... Por causa do trabalho. E ele sente falta dela. Então ele faz de tudo... Para as babar e ir embora. Para a mãe ter motivo... De ficar em casa... Cuidando da gente. Entendi. Seu lanche está... Pronto, pode comer. Obrigada, Joana. Vou lá no quarto do... Seu irmão vê se ele... Não quer comer também. Tá bom, mas toma cuidado. Meu irmão sempre... Apronta algo. Ok. Toque, toque. Olavo, posso... Entrar? Pode sim. Estou coberta... Estou coberta... De tinta. Por que você colocou... Lata de tinta em cima... Da porta ao lavo. Agora estou toda... Suja de tinta. Kkk, bem feito. Não quero você... Aqui em casa. Poxa, eu só queria... Perguntar se você... Queria comer algo. Se eu quiser comer... Alguma coisa... Eu... Mesmo vou na... Cozinha e pego. Ok, então. Nossa, agora vou... Ter que me lavar. Babá, o que aconteceu? Já sei, foi meu irmão. Ele já fez isso com outra babá. Pensei que ele não ia... Fazer mais isso. Me desculpa por... Meu irmão será sim, Joana. Tudo bem, Jasmine. Vou no banheiro... Me limpar. Mano, por que você... Fez aquilo com a babá? Você sabe muito... Bem por quê? Mas não precisava... Jogar tinta nela. Você vai e fica do lado... Da babá agora. Você não quer nossa... Mãe com a gente... Por mais tempo. Quero sim, mano. Mas a babá não... Tem culpa da nossa... Nossa... Mãe não está aqui. A mãe tem que... Trabalhar. E a Joana é muito... Carinhosa e me... Preparou um lanche... Muito gostoso. Ao contrário das outras babá. Eu não me importo se... Depender de mim. Vou fazer de tudo... Para ela sair. Ainda bem que consegui... Me limpar. A mãe deles tinha... Razão. Olavo não é fácil... Mas... Não vou desistir. Entendo o lado dele. Só quero a atenção da mãe. Vamos ver se as crianças... Querem brincar de... Alguma coisa legal. Jasmine, você quer brincar... Comigo... Tem algo que... Você e seu irmão goste. Sim, eu gosto de Uno... E montar quebra-cabeça. Ok. Meu irmão gosta só... De fica no celular... Jogando Roblox. Que legal. Eu também gosto... Muito de jogar Roblox... No meu tempo livre... Em casa. E você não gosta de jogar... Roblox também. Eu prefiro aproveitar... Meus joguinhos... Meu... Pai comprou pra mim... E Olavo... Eu não jogo... Porque... Olavo não me ensina... A jogar. Então vamos fazer assim... A gente chama-o... Olavo para ensina a gente jogar... Para mim tentar aproximar... Mas dele vou fingir... Que não sei... Será que vai... Dar certo isso? Não custa tentar... Vamos chamar... Ele agora... Olavo você quer jogar... Roblox comigo e sua irmã? Eu gosto muito mais... Não sei jogar direito... Sua irmã também... Quer aprender? Não acredito você... Joga Roblox? Sim... Mas não jogo... Muito bem... Ok eu topo... Vamos joga... Proqueva... Vamos... Nossa hora passou... Tão rápido... Brincamos tanto... A mãe de vocês... Já deve estar vindo... Nunca pensei que ia... Acha uma babá para... Joga Roblox comigo... Mas infelizmente ela... Não pode ficar aqui... Vou pensar em algo... Para ela não querer volta... Mas... Já sei vou quebra-o... Enfeite de mesa aqui... Minha mãe mais gosta... E fala que foi a babá... Crianças a mãe... De você chegou... Oba vou correndo... Dá um abraço nela... Vamos Olavo encontra... Com sua mãe... Lá na porta... Pode indo... Já chego lá... Agora vai dar tempo de... Eu quebrar o vaso de... Enfeite da minha mãe... Oi minha filha... Linda... Oi mãe... Como... Foi no trabalho... Foi bem... Então Joana as crianças... Não deu muito trabalho... Não muito... Dona Marina... Cadê Olavo... Está lá dentro... Vamos entrar vou... Toma uma água... Cadê o meu vaso... Preferido que não... Está na mesa... Nossa está... Todo quebrado... Foi a Joana... Que quebrou mãe... Poxa Joana você... Fez isso... Não dona Marina... Nunca que eu ia fazer isso... Nossa Olavo por quê... Você está fazendo isso... Colocando a culpa em mim... Eu estou muito... Triste... Mãe é mentira do... Olavo eu tava o tempo... Todo com a Joana... Ela até brincou... Com a gente... E ele fez aquela pegadinha... Com lata de tinta na Joana... A coitada ficou toda suja... Mesmo depois disso... Ela ainda quis brincar... Com ele... Olavo vai para o céu... Quarto agora vou ter... Uma conversa muito... Série com você... Joana eu sinto muito... Pelo que aconteceu... Vou entender se você... Não quiser vir mais... Dona Marina ou Olavo... Só faça essas coisas... Porque ele sente sua falta... Conversa com ele... O que ele fez é errado... Mas não precisa... Brega com ele e isso... Só vai piorar... Ok Joana obrigada... Por me explicar o que está acontecendo... E você ainda vai querer... Trabalhar aqui... Trabalhar aqui... Mesmo depois do... Acontecido eu ainda... Vou trabalhar aqui... Oba Joana... Não vai embora... Vou lá conversar... Com Olavo... Olavo porque você... Fez essas coisas... Meu filho... Isso foi muito feio... E quebrou o vaso que... A mãe mais gostava... A senhora nunca... Tem tempo para... Eu e minha irmã... Meu filho amante... Ama muito... Sei que você quer que eu fico... Em casa mais eu... Preciso trabalhar... Até as coisas melhorar... A Joana estava muito... Triste por você mentir... Que foi ela que... Quebrou o vaso... Me desculpa mãe... Eu não gosto... De fica longe da... Senhora eu sinto sua falta... A Joana é uma boa... Pessoa até jogou... Roblox comigo e a mana... Agora por causa de... Minha ela não vai... Querer vir nessa casa... Ela ainda vai vir filho... Apesar das coisas que você aprontou... Sério mãe? Sim filho... Ela está lá na porta vai... Lá pedir desculpas... Para ela antes... Dela ir embora... Joana não vai... Embora ainda... Espera... O que aconteceu... Olavo... Joana me desculpa... Pelas coisas que... Eu fiz para você... Você é a melhor babá... Que conheci e cuido muito... Bem da minha irmã... E ainda brincou comigo... Coisas que nenhuma babá fez... Tudo bem Olavo... Eu te desculpo... Me dá uma... Abraço... Agora vou embora... Amanhã cedo eu estou aqui... E vamos jogar Roblox... Ok Joana... Até amanhã... Tchau Joana... Essa foi a história do... Menino que maltratava a babá... Se gostou deixa seu like... E aí... Tchau... 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 Obrigado.